Que que tem que fazer? Você tem que quebrar o feno que nós tá aqui, você tem que vir aqui onde nós tá e quebrar o feno. Nós é os carrinhos, entendeu? Nossa, o Fai é o vino. E aí, ele morreu. Ele morreu, tá bom. Ele afundou. Ele vem se espirando, mano.